Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo do canal Que é praticamente o meu segundo canal E hoje eu vou fazer uma bela história Mas é que deu começar agora, eu vou passar aqui numa lojinha aqui Pra comprar os negócios e depois eu volto Ou seja, já que eu volto, já que eu volto, tá? Passa ele na loja Mano, eu vi um chiclete ali, velho Mano, é muito bom, velho Um chiclete de olho Nossa E comprar um pão na loja aqui Na padaria ali Tá achando Bacana pra vocês Caralho Tá chegando aqui galera Tenho que desligar a câmera Porque eu não posso entrar com a câmera E... Já que eu volto também Vamos ver se meu dinheiro tá aqui Se meu dinheiro danou Mano Meu dinheiro tá guardadinho Só que eu volto também Olha lá Já que eu volto aqui galera Galera Galera, voltei mano Comprei lá Esse bagulho que eu precisava Não sei se dá pra vocês verem certinho a câmera Vou botar aí com a minha ação Mano Um bolo de pão E eu volto aqui E eu volto aqui Uma mãe É Luz que se Vá combina o que eu acho Pra gente E Vá 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Estou quase chegando em casa. Mas no quarteirão eu já vou finalizar para vocês. Foi mesmo? Então, dê o seu like. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por aqui a bike. E aí galera, já dê o seu like. Se inscreva no canal aí. Todo dia vai ter vídeo novo. E aí galera, já dê o vídeo.